Olá pessoal, eu sou o Mugu, eu sou o Malu, eu sou o Thierry E bem, hoje nós vamos tocar aqui, nós três juntos, os três veiteiros, vamos tocar o Baile na Serra, mais ou menos assim O que cai, o que cai muitas vezes, nove ou menos assim O que é a paz? A paz que eu sou o Malu, eu sou o Malu, eu sou o M朋友 Canteiro um galo, já rezoquido, valeu, tinguido e já comecei com o lugar Com o jovem, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Canteiro um galo, vamos lá, vamos lá, vamos lá Canteiro um galo, já rezoquido, valeu, tinguido e já comecei com o lugar Música É isso aí, então se você gostou dessa música que a gente tocou aqui, Entre Três Então siga aí com minhas redes sociais que é Gugu Gaiteiro E as minhas que são Malu Gaiteira E a minha, Thierry, Robalu Gaiteiro É isso, até a próxima e tchau! Música Música Música